oi pessoal do youtube do beleza sou o roger pro taekwondo hoje o video não vai ser muito de hulu live porque eu não to vendo de hulu live que o youtube não ta deixando que eu tenho que pedir a chavinha do youtube chavinha do youtube é tipo um um negocio que eu vou entrar na frente pra se esquece a chavinha do youtube então então vou fazer um video explicando que é a chave do youtube e eu já pedi a chave do youtube já então em breve em breve vou poder fazer a live pra vocês live de rachamento live de taekwondo live de rachamento aqui muito em breve vou poder fazer muito live pra vocês por enquanto eu passei video sem ser live então vambora pro video vambora pro video deixe de deixar um like deixe de deixar um comentar no video deixe também se inscrever no canal aqui em baixo deixe de deixar um like e vambora pro video pessoal vambora vambora pro video vambora 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 Abanão E agora E agora E agora o que é isso? vamos lá vamos lá um 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 dogei e torio vamos lá tcham isso aí pessoal vamos lá dogei nari vamos lá tcham tcham isso aí fazer dogei nari de novo vamos lá tcham 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 E aí, pessoal, agora, 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 passou, vamos lá, pessoal, passou de soco agora, vamos lá, vamos lá, só chutando, soco, tomo um pão na frente, pão de trás, defende o cara da frente, vamos lá, chá, 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 Isso Vai, na frente Só com o goi da frente agora Vamos, vai Tchau 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 Tá a frente agora Porque a frente é a frente agora Tchau 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 Isso aí Vamos fazer umas pernas de braço Só pra acabar aqui E terminar Vou dar um novo vídeo Me abraço e me ouvir Com Uns belos Filmo De um De um De umas palavrinhas minhas Aqui Tá bom pessoal Vamos lá De braço Ó De braço aqui Parou De braço De braço Vou fechado Vamos lá Vai Segunda 하나 Tu Se Ne Taz Taz Do Ngo Arro Ngo Ana Taz Ngo Arro Ngo Matou Matou Agora pessoal Agora não a partir de agora Mas Mais ou menos agora Os É A partir de agora As Vídeos As Largas Sem Vídeos Talvez Engaixa Vai engajar Outra Exibição Talvez não Mas Deixe que dizer O que quiser Então Até mais Até mais pessoal Curta Meu canal Curta Meus Vídeos Amanhã Tem mais Vídeos De Mais Vídeo Amanhã Tem mais Vídeo Taquindo Então É Uma Vídeo De exercício Taquindo De exercício De Ginástica Ginástica Taquindo Normalmente Então Até mais Esqueci No meu canal Então Até pessoal Tchau